Vocês incríveis! Nossa, chegou! É agora, hein? É agora! Reconstruir essa cama de ser... Tá louco aí? Pra que isso, velho? Nós somos parceiros! Não preciso destruir aqui, não! Que bom! Você está acordado! Não, não! Eu tô dormindo ainda, ó! Na cama, lá! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, ó, France! Bora continuar aqui, né? Tamo aí indo aí pra terceira fase. Vamos pra casa do Zuzumaki primeiro. Vamos lá, né? Só alegria, velho! Vamos virar aqui. Depois tem que ir lá comer uns docinhos, hein? Comer uns docinhos de leves. Pô, Boruto, aonde você foi morar, velho? Você mora muito longe. Você me quebra minhas duas pernas pra trás, velho. Beleza, aqui pra salvar o jogo, né? Beleza, chegamos em casa. Será que tem... Será que tem comida pronta? Beleza, estamos nos infiltrando na nossa própria casa. Bem-vindão lá! Cadê o bolo? Tá louco que todo dia quer bolo, hein? Eita! É, Boruto. Zargar a mão dessa vida aí. Você vai estar na frente de uma nova era. Use essa ferramenta científica ninja e mostre para todos os ninjas da geração como essa tecnologia é ótima! Ridícula, velho. É ridículo. Pai! 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 Ouvi dizer que passou na segunda fase. Sim. Parabéns. Bom trabalho. Continue assim. Pô, toca aí, Boruto. Não custa nada, hein? Sacanagem. Tchau. Você veio pra casa só pra falar isso? Ô, mas você quer mais o quê? Tá louco, hein? É importante, né? Sério? Ele voltou só por isso? Viu, Naruto é gente boa, velho. As colinadinhas que você tá pensando, eu já falei pra você, hein. Pai, estúpido. Tadinho, né? Coitado, velho. Às vezes eu xingo ele, mas eu fico com dó depois. Eu... Tô saindo agora. Dê o seu melhor, Boruto! Nós vamos torcer muito por você. Valeu. Certo. Tá na hora. Tá na hora do pau! Vão lá, então. Agora você pode ir para o exame Chunin. Salão da terceira fase. Salão da coça. Salão da sapatada nas costas. Vão lá, então. Falou até eu chegar lá, né? Passar o pé. As pombinhas aqui. Vaz daí. Certei que tem dinheiro aqui, né? Toda vez tem. O que que eu falei, velho? Não tem uma vez que não tem dinheiro debaixo dessas pombinhas, velho. Bando de ordinária. Os povo aqui parece que ficam enrolando torto pra gente. Parece que nunca viu, hein? Tem espaço de boa aí, ó. Olha o assado. Rapaz, tá assado. Imagina empurrar esse cara aqui cair lá embaixo de boca, velho. Será que isso é da hora ou não? Com vontade de empurrar. Será que não pode? Não pode, né, velho? Não pode fazer barbaridade aqui. Deu sorte, velho. Deu sorte. O que, filha? Tem pão, velho, não. Sacanagem. Falei isso pro Reiner no ataque ao Titã. Coitado, velho. Cara, não fez nada. Deixa eu pegar um pouquinho de dinheiro aqui. Pombinha miserável. Nossa, esse balão é resistente ao sol, hein? Até agora não estourou e tá louco. Esse balão é feito de quê, velho? Nossa, velho. Beleza, partiu aí. Vamos lá. Salão da coça. Está atrasado. Ah, não. Você chegou na hora. Lógico que é eu, velho. Nossa, toda vez que você fica me... Não precisa se atrasar num dia como esse. Afinal, é o dia pelo qual você esteve esperando. Isso. Eu vou com tudo. Parece que você está pronto. A terceira fase será uma série de batalhas um contra um. Beleza. É hora de todos mostrarem até onde conseguem ir de verdade. Partiu, então. Mostrar a mão na boca da galera. Vai, cara. Minha, dará. Minha, dar ruim. Dar ruim. Um contra um contra um. Krutsu. O que você está pronto? Minha, dar ruim. 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 Achei que ia ter o Chojuro de novo nesse jogo e não teve nada, hein? É o seu trabalho. Nos mostrar que possuem a força para vencer, mesmo em situações como esta. Olha o Lee. Lee que tá falando. Está na hora. Agora, a terceira fase do exame Chunin vai começar. Beleza, agora essa patada vai começar de verdade, né? Boruto Uzumaki, da Aldeia da Folha. É eu? Certo. Da Aldeia da Nuvem, Yurui. Yurui. Nossa, olha a cara dele, velho. Nossa, eu vou rebentar o C, velho. E aí? E aí o quê, fi? Vamos começar. Partiu, então. Iniciar! Vou sentar borrachado nesse rapazinho, coitado. Vai nem andar depois. Vamos lá. Vai ficar machucando os crete aí? Acho que eu não tô ligado com essas bolinhas, tudo que você faz, né, velho. Eu vou detonar com o C, velho. Olha, isso aqui é aquele Boruto Apelon lá. Vai fugir não, rapazinho. Vai fugir não, rapazinho. Você também. Com alegria. Que boinha. Já era. Uh, só pega ali, hein? Beleza. Já era, velho. Uh, desveu da bolinha, velho. Desveu da bolinha, não, velho. Beleza. Já era. Já era, velho. Nossa, lá. Deitadão, parece que ele desmaiou ali, velho. Yuri. O Boruto é bem mala também, hein? O vencedor é Boruto Uzumaki, da Aldeia da Folha. Agora, vamos para a próxima vantagem. Lutadores, avancem! Ufa. Toma um arzinho aqui, folha de leves. É, essas batalhas podem ser estressantes. Então, não demore, ok? Eu sei, eu sei. Fica quietinho lá, que já eu volto, velho. Fica de boa, velho. Quando eu estiver pronto para lutar, lógico que eu estou pronto. Vamos embora falar com ele aqui. De novo. Acabei minha pausa. Vamos lá. Pô, aí rebenta aí, ué. Perfeito, vamos lá. Neste momento, a sétima batalha do Exame Shurin vai começar. Boruto Uzumaki, da Aldeia da Folha. Certo. Agora, também da Aldeia da Folha, Chikadai Nara. Esse é esperto, hein? Suponho que os dois estejam prontos. Nesse caso... Lógico, vamos lá. Bora partir para essa patada. Vamos lá de cadáver, vou dar uma coça no seu, velho. Vou rebentar o seu na pancada. Uh, chegou. Veio seco demais, velho. Deixa eu ficar fácil. Você ia chegar tão longe. O negócio aqui? Uh, quase, hein? Não dá pra acertar, hein? Não dá pra acertar, hein? Beleza. Nossa, esse carinho que ele dá é fera, hein? Bom, mas bom mesmo, velho. Um despertinho. Nossa, peguei ele ainda, velho. Beleza, chega aí, velho. Chega aí. Beleza, caiu no chão. Beleza, agora vai, hein? Aê! Com alegria, velho. Espera, hein? Beleza, eu tô uma bolinha. Sacanagem. Morreu, velho. Morreu, já era. Já era. Poxa, cadai. Mais ou menos, velho. Você tá roubando. Poxa, é isso. Poxa, não desiste não, velho. Muito fácil. Deixei até a mão na toreia. O vencedor é Boruto Zé, da Aldeia da Folha. Isso! Eu consegui! Morreu. Pai! Eu vou vencer a próxima também. Já era. Do que está falando? O quê? Não adianta fingir não, moleque. Não são permitidas. Li! Boruto tá desqualificado. Shikada Inara vence a batalha. Boruto Uzumaki. Está desqualificado por usar uma ferramenta ninja ilegal. Foi cair na conversa do outro rapaz lá e ó. O que que deu? Você é um fracasso como ninja. Vamos. O exame não acabou. Te dou bronca mais tarde. Ih, ficou bravo. Vida bronca. Mais tarde. Pai. Você realmente tem tempo pra algo assim? Se me desse bronca antes, eu... Eu provavelmente não teria ficado assim. É ruim. Ficou bravo mesmo. Calma, estou nervoso à toa, velho. As coisas não é desse jeito, não. Ah, sem vergonha. Pilantra. Também estou decepcionado. Que Boruto não pôde vencer. Sétimo. Está parecendo anunciar isso depois que ele vencer sempre mais bem. Senhoras e senhores. A ferramenta ninja científica que Boruto acabou de usar pode ter desqualificado ele. Mas não podemos negar que essa ferramenta que o levou tão longe. Kratosky. Ai, que vergonha. Agora, cinco Kages e todos de outras aldeias ninja, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para apresentar esses incríveis... Nossa, chegou. É agora, hein. É agora. Todos, corram! Agora o trem vai arder, velho. Começa a destruição, olha isso. Você está bem? Acabou a paz, hein. Doi pilantra, vem encher o saco. Mas vai colar os seis, velho. O outro? Quem são vocês? O grande é Kinshiki Otsutsuki. E o outro é... Momoshiki Otsutsuki. Você decifrou o pergaminho? Sim. Agora mesmo. Ele continha informações sobre eles também. Eles estão atrás do fruto de Chakra perdido. Isso significa a besta dentro de você. O pergaminho que Kaguya deixou pra trás dizia que eles viriam roubar o fruto de Chakra. só vim, velho. Vem com tudo aí que não arrependo vocês. Uma porrada de Chakra. Kaguya só começou a ver os soldados Chakra para poder lutar contra eles. Porque eles são todos obcecados pelo fruto. A querem para criar o Elixir de Sinabrio. É isso mesmo. O fruto nos dá imortalidade, poder milagroso e a habilidade de fazermos o que quisermos. É melhor vocês não me encararem em criaturas inferiores. O que posso fazer por você? Eu não queria sujar a minha roupa. Mas que seja. É bom fazer um exercício de vez em quando. Tô louco então, velho. Pior que agora ele vai ser fordão, hein, velho. Estou lhes dando a honra. De morrer pelas minhas mãos. Sasuke. Isso. Vamos lá. Beleza. Naruto e Sasuke aí. Só alegria, velho. Agora sim, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vou arrebentar o C. Nossa, chegou a vir pra cima já, velho. Errei, velho. Beleza, chegou a ir. Beleza. Esse Sasuke aqui ficou fera ainda aí. Nossa, no canto de vestir, velho. No peito. Um, um, certo, velho. Nossa, não pega, velho. Ah, pegou assim. Beleza. Toma! Boa do outro lado, velho. Muito forte, velho. Uuuh, achei que ia pegar de costa ainda. Opa, chega aí. Chega aí, velho. Não acabou ainda, não. Nossa, eu não tô acertando, velho. Ele ia acertar o C agora. Nossa. Essa corrida com o Naruto dá é muito fera, velho. Opa. Olha isso. Fera, velho. Beleza, só aceita. Já era. Toma! Tá louco, pelão demais, velho. Tudo monstro, velho. E aí, o que vocês acham da coça? Vai pelar, né? Pelou. Uuuh, essa parte vai ser fera, hein? Tá louco, hein? Pra que isso, velho? Nós somos parceiros. Não precisa destruir aqui, não. O Tóxico vai ter que apelar. Cuida do resto pra mim. Entendi. Sacanagem. Essa parte aí me arrebentou eu pra trás no... No filminho lá. Nossa, velho. Emocionante demais, velho. Fala a verdade. Olha a força que ele usou ali, velho. Nossa. Vai! Bixi. Boruto? Que bom. Você está acordado. Não, não. Tô dormindo ainda lá na cama. Na sua casa. Meu... Himalari, mãe! Cadê todo mundo? Sua mãe e a Rima estão sendo tratadas no hospital. Onde é que tá meu pai? O sétimo. Protegeu todos e... Então, ele foi levado. Lembrou aí. Aí, até que enfim. Taca fogo. Mete álcool e taca fogo em cima. Por que é que o meu pai tem que ser o Hokage? Tudo que ele faz é sentar na mesa dele e parecer importante. Qualquer um faz isso. Falei pra você, cascunha, não é o dia que você pensava. Toda hora eu falo pra ele, coitado. Nossa, o vovô já estava morto. Não é mesmo? Então, ele nunca viu como é muito divertido ter um pai Hokage. Essa não é mais sua geração fraca, pai. Roupinha do Naruto. Tudo rasgada, né? Ralou pra caramba nessa roupa aí. Tão bobo. Sou bobo. Você está certíssimo. Sacanagem. Você está super certo, cara. Ah, agora ele sente na pele, né, velho? E agora, o que fará? Fazer o que não tem outro jeito, né? Eu perdi para o Naruto. Mas você pode derrotá-lo um dia. Como você pode ter tanta certeza? Você é o filho dele. E meu melhor aluno. E acima de tudo, você é ainda mais idiota do que o Naruto era. Um idiota? Sacanagem. Você quer dizer... Você odeia perder. Não se esqueça de nós. Nossa, que voz que foi essa. Não se esqueça de nós. Agora o negócio vai tremer, velho. A costa vai rolar solta agora. Cinco Kages. Você é exatamente como o Naruto costumava ser. Eu posso me cansar aqui. Vamos usar meu Rinnegan para conseguir alcançá-los. Vamos subir até o telhado. Partiu, então. Partiu o telhado. Fale com o Sasuke no telhado da casa do Hokage. Beleza. Vamos deixar essa parte aqui para o próximo vídeo. Beleza? Porque senão vai ficar muito longo. Então até o próximo vídeo. Tamo junto na bagaça. Tchau.